E Itajaí vai reforçar as medidas de segurança nas escolas depois de um homem armado, como a gente mostrou ontem aqui no SC Noir, entrar naquela creche e atirar contra uma vigilante. Grace Cisemel está chegando com as informações já com a gente para atualizar, né Grace? Bom dia. Oi Paulo, bom dia para você e para a Marta, bom dia também para você que nos acompanha. Essa medida foi anunciada ontem, após esse fato que nós noticiamos, inclusive ontem aqui no SC Noir, desse homem que entrou aqui no Centro de Educação Infantil, Léa Leal de Souza. Ele estava armado e acabou conseguindo, com a ação dele, roubar a arma da vigilante que estava aqui. Ele se aproveitou do momento em que uma mãe trazia um filho e entrou aqui no Centro de Educação Infantil e causou todo esse tumulto. Por conta disso, então, a Secretaria de Educação aqui de Itajaí solicitou melhorias para a empresa responsável pela vigilância, pela guarda armada nas escolas municipais de Itajaí. Uma das medidas solicitadas, então, foi essa capacitação. Por isso, a partir do próximo sábado, já metade dos vigilantes, né, dos agentes que fazem a guarda armada dessa empresa terceirizada vão passar por uma capacitação aqui em Itajaí. E a outra metade do efetivo vai fazer a capacitação no sábado seguinte. É uma medida para dar mais tranquilidade, mais segurança também, porque, afinal, a comunidade ficou bem assustada com o que aconteceu. Os pais ficaram muito preocupados. Então, é uma medida necessária nesse momento. A Secretaria de Educação, então, reforça que o pedido da guarda armada surgiu em julho do ano passado, após aquele atentado lamentável que aconteceu na cidade de Brumenau. Então, o município, desde então, vem tentando reforçar a segurança nas escolas municipais aqui de Itajaí. Essa escola, como a gente percebe, ela já foi murada ao redor. Então, essa é uma das ações das 118 unidades escolares aqui do município. Mais da metade delas já estão ou muradas ou com a grade acima de 2,40 metros. É um investimento de mais de R$ 1,4 milhão da educação aqui do município de Itajaí. Também, a Secretaria reforça que as unidades, todas elas também têm a trava, o portão elétrico, tem trava, e também todas elas têm sistema de câmeras de segurança. Então, é claro, são medidas que já estão sendo adotadas. A empresa que faz esse trabalho também, ela segue um cronograma e aquelas unidades que ainda não estão com esse reforço devem receber, sim, nos próximos dias. Então, são medidas anunciadas para não acontecer o que aconteceu aqui nesse centro de educação infantil, que mostra aí a fragilidade. Mas que bom que a Secretaria de Educação já conversou com a empresa, a empresa Urbanc, que faz esse trabalho aqui no município para reforçar, para capacitar esses agentes para que isso não aconteça. Desde que a Guarda Armada foi implantada aqui em Itajaí, já tivemos cinco ocorrências desse gênero, três roubos e dois furtos. Então, agora, os agentes devem passar por esse treinamento importante, que vai dar mais segurança e mais tranquilidade também para a comunidade escolar aqui de Itajaí. Volto com vocês aí no estúdio.